Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Encerrou, não, eles poderiam pensar em algo bem mais elaborado Tá ligado, que fosse prender a rapaziada por um pouco Mais de tempo, que vá dar uma premiação Melhor, mas é claro, tudo isso é a Konami Que faz, né rapaziada, por isso que eu falo pra vocês Mano, a Konami melhorou na produção Desses eventos, melhorou pouca coisa, tá ligado Melhorou pouca coisa, pelo menos tá colocando Algumas coisas diferentes, os eventos consistem basicamente No mesmo objetivo, mas cara, eles poderiam Pensar em algo mais elaborado, algo que vá Aprender a rapaziada um pouco mais de tempo, jogar esse modo Jogar esse jogo, né cara, que é o mais Importante no final das contas, para eles, não Para nós, né rapaziada, mas a Konami, mano Se tratando de Konami, pode ter certeza que até o lançamento Da versão 1.0, os eventos Do jogo irão consistir exatamente nisso Que a gente tá vendo nesse momento, infelizmente E o que mais que aconteceu hoje, Manoel O que mais que aconteceu, rapaziada Bom, primeiramente vamos falar sobre a versão 1.0, porque sim, temos data Já pra ela sair, data entre aspas, né cara Até porque o dia, nós saberemos possivelmente Um mês antes disso acontecer, dois meses antes, tá ligado A Konami já confirmou que será no segundo semestre Do ano que vem, né rapaziada Segundo trimestre, vamos deixar bem claro Então, ou seja, tem previsão de chegar a partir De abril ou junho, dentre essas datas Abril, maio, junho Dentre essas datas, né rapaziada Em consideração que julho já é o terceiro trimestre Do ano, então durante esses três meses Tínhamos previsão dele sair Só que sim, rapaziada Saiu um indicativo, sai um indicativo Que sim, ele deve sair em junho apenas Porque o eFootball 2021 É, eu esqueci mais ou menos agora Cara, o que aconteceu, mas eu vou botar aí na tela Tá rapaziada, mas é coisa parecida Com as premiações do 2021 Do PES 2021, tá? Então eles vão continuar até junho, tá rapaziada? E é claro que também foi confirmado Que o mobile também chegará em junho, tá? Então sim, a versão da 1.0 Só deve chegar apenas em junho, tá galera? A gente tinha a expectativa de chegar a abril ainda, né? Porque abril é o primeiro mês Do segundo trimestre de 2022, né? Porque, cara, segundo trimestre A gente imagina que já vai chegar logo no começo Não, vai chegar no último mês do segundo trimestre Então deve sim chegar em junho Porque os indicativos são tremendos, tá ligado? As premiações do PES 2021 e também A chegada do eFootball 2022 para o mobile E é claro que vocês sabem Que a Konami não vai disponibilizar O eFootball 2022 mobile Sem a chegada, sem o lançamento Do Partida Criativa também para os consoles Então infelizmente Devemos receber em algum dia de junho A versão 1.0 Que seria, entre aspas A versão completa do jogo E outra coisa que eu sou também, rapaziada Que isso eu considero bem negativo Porque a gente tinha ficado bem animado Com o que tinha acontecido Nessa última semana O que aconteceu, mano? Nessa última semana Simplesmente a Konami tinha retirado Dentre as informações do jogo Na nova geração Vocês entraram lá no site da Konami Vocês iam lá nas especificações E os dispositivos suportados Estávamos com todos os dispositivos Incluindo também o mobile, né rapaziada? Não sabia que o jogo iria sair para o mobile O jogo nunca vai ser cancelado para o mobile Mas a Konami havia excluído o mobile Dessas especificações, tá ligado? Dos dispositivos suportados E isso é quanto ao jogo de consoles, tá rapaziada? Porque mesmo que a Konami removesse O mobile da Aili É óbvio que o mobile iria ser lançado Porque não é novidade para ninguém Que o mobile é o grande foco da Konami E não é de hoje, né cara? Só que no dia de hoje A Konami foi lá e atualizou o site E sim Simplesmente os mobiles voltaram Para as especificações novamente Sim, rapaziada Bom Foi por acaso que aquele tinha saído E voltou agora? Cara, eu acredito que não Porque as coisas não acontecem totalmente por acaso, né? Às vezes com a Konami, cara As acontecem todo o erro, tá ligado? Então assim É capaz de alguém ter tirado sem querer Depois que percebido o erro E lá é corrigido Mas eu não acho que isso tenha acontecido, né rapaziada? Mas Como eu falo para vocês, mano Eu acho que seria mais interessante Mesmo que esteja o mobile ali Porque o mobile é importante A Konami fazer a divulgação Porque vai ter o eFootball também para o mobile Mas cara Eu continuo mantendo essa minha opinião De que a Konami sim Ainda dá tempo de voltar atrás Ainda dá tempo de tirar Essa retrocompatibilidade Dos consoles com o mobile Mesmo que mantenha os mobiles ali, né cara? Porque essa descrição Não quer dizer nada no final das contas, né rapaziada? É só uma descrição É só uma letra Que fala sobre os dispositivos Que o jogo será rodado, tá ligado? Então é claro Se ter eFootball para o mobile Tem que deixar ali Só que sim, rapaziada Talvez, mano Eu acho que o Konami sim Deve estar repensando Essa possibilidade De ter essa retrocompatibilidade É claro Vai lançar para o mobile Isso em qualquer hipótese Vai acontecer Mesmo se eles tirem da descrição Se eles mantenham na descrição Isso não ameaça os lançamentos para os consoles Porque, lembrando É a principal fonte de renda Relacionada a PES e fútbol Da Konami atualmente São sim os jogos mobiles Só que, cara Pense, Konami Por favor, né rapaziada? Vocês viram que a gente fez Uma grande pressão Nós aqui do canal Para a Konami Atualizar o PES 2021 Vimos no último vídeo Que eles falaram Que tentaram fazer isso Mas infelizmente não conseguiram Então vamos manter Essa pressão na Konami, cara Vamos voltar com essa pressão De nós aqui do canal E também de outros públicos De outros canais Da gente apertar a Konami Para eles desistirem Dessa possibilidade, né cara De continuar mantendo Essa loucura Que é deixar Os dispositivos mobiles Junto com os consoles Junto com o PC, né rapaziada? Juntos com essas plataformas Mais avançadas Que aguentam muito mais Do que os mobiles Aguentam, por exemplo E é claro Como eu falei para vocês Muitas pessoas não entendem O porquê que a gente não quer isso Mas sim A presença do mobile Nessa cross-plataforma Com todas essas outras gerações Com todas essas Esses outros consoles E plataformas Cara, limita demais O jogo para a nova geração De consoles Que aguentam muito mais Do que o mobile, né rapaziada? Então muitas pessoas não entendem Mas é por esse O principal motivo Que a gente quer Que essa decisão da Konami Seja cancelada Porque sim, querendo ou não Ainda dá tempo de voltar atrás Então vamos apertar a Konami Rapaziada Para eles decidirem Ou não Voltarem atrás, né galera? Então vamos esperar Para ver o que a Konami está Planejando E está guardando para nós Rapaziada O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham curtido Mais muitas informações De fútbol Lembrando Todas elas oficiais Todas elas confirmadas De fato Tudo isso já aconteceu Aqui é claro Que assim que eu tiver Mais atualizações Sobre tudo que está acontecendo Também eu trairei para vocês Coro por aqui Rapaziada Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau